Em todos os momentos, Ele já preparou a sua mensagem na praça dela e no coração dela. Obrigado, meu Pai, pela sua misericórdia, pela proteção. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus que aqui neste lugar o Espírito Santo tem liberdade para nós trazermos a mensagem que o Senhor quer revelar e quer passar pela igreja. Nós não temos aqui, não sou eu que escolho, muito menos o pastor Carlinhos, o pastor Geraldo, o pastor João. Eles nos dão essa liberdade para que o Espírito Santo possa, através das nossas vidas, passar à igreja aquilo que Ele quer falar conosco. Glórias a Deus por isso. Fico muito feliz, é uma alegria para mim estar aqui, para a glória de Deus, porque tudo o que nós fazemos para Deus, buscamos fazer com excelência e com muita alegria. Amém. O tema que o Senhor colocou no meu coração, e Deus já sabia de todas as coisas, por isso que me deu dois dias, né? Eu tenho a oportunidade e a graça de estar trazendo a palavra hoje, no domingo, porque era um tema um pouco extenso mesmo, e Deus já sabia que precisava, ia precisar de dois dias. Então, eu glorifico a Deus por isso, com muita alegria. Esse tema eu nunca imaginei vir trazer à igreja. Nunca imaginei falar disso, muito menos vir pregar, assim, porque era algo, assim, que realmente eu não... Eu vou falar sobre submissão e casamento. E eu achava, assim, que eu não era a pessoa certa para falar sobre isso, porque ainda não tenho filhos, né? Então, achava que o meu casamento não era perfeito para eu vir trazer uma palavra dessa. Mas o Senhor me revelou que perfeição, para Ele, é nós estarmos todos os dias defendendo dEle, nos cobrindo com o sangue dEle e, através da graça do Senhor, sermos restaurados. As nossas vidas. Amém? Então, vamos ler Gênesis 3, 16. Podem se colocar em pé, por favor. A parte B, apenas do versículo. Deus disse a Eva, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Somente aqui, podem se assentar. Obrigada. Se nós observarmos, todas as histórias da Bíblia, onde tem marido e mulher, todos eles, referem-se à submissão da esposa ao marido. E hoje, nós iremos ter como referência para nós aqui, a vida de uma grande mulher, a vida da Sara, a vida da esposa do Abraão. Nós estaremos lendo alguns versículos aqui e tendo ela como nossa referencial. porque hoje nós estamos, vamos estar estudando e vendo a vida da Sara, mas nós também somos chamados a ser referencial. Muitas pessoas olham para nós e vão olhar futuramente e olharão para mim e para você e verão em nós também uma referência. Assim como hoje, nós vemos a Sara como nossa referência. Então, glória a Deus por isso, porque somos chamados a sermos exemplos, a sermos, a revelarmos a unção, que as pessoas olhem para nós, não com um olhar de inveja, mas sim um olhar de admiração. Como é bom, glória a Deus por isso, né? Então, vamos ler, é, Hebreus 11, 11. Sara, ela é conhecida e ela é citada duas vezes, elogiada no Novo Testamento, por sua fé e por sua submissão ao marido. Então, vamos ler, Hebreus 11, 11. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder para gerar filhos, ainda que estéreo e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que havia feito a promessa. Por sua submissão ao marido. 1 Pedro 3, 5 e 6. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara, obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então, nós vemos que fé e submissão, eles andam juntos. A submissão, ela vem pela fé. Ela não é algo imposta a nós. E sim, ela vem através da fé. Vamos ver, em Gênesis 12, 1, a parte A, apenas. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai e vai para a terra que te mostrarei. Ali, aqui nós vemos a fé de Sara e a submissão dela, ali onde ela confiou em Deus, acima dela, em cima, antes dela confiar em seu marido, ela confiou primeiramente em Deus. E ela, né, obedeceu a Abraão e saiu do meio dos parentes dela, saiu da casa dela e foi para Abraão, né, fez essa mudança. Ela não sabia para onde que ela ia, ela nem sabia quais eram as adversidades que ela ia passar, ela não sabia o que que ela iria enfrentar, mas ela foi. Pela fé, também, em Hebreus 11, 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Então, ali, esse versículo, ele diz, pela fé Abraão, mas toda vez que nós lemos o nome Abraão, nós podemos ler o nome Sara. Porque atrás, junto com Abraão, tinha Sara, e os dois eram um só perante Deus, né, então, nós vemos que a fé de Sara, no Deus que ela servia, era, ela é um exemplo de fé, que ela é citada na Bíblia, né, nas Escrituras, pela sua fé, porque ela confiou, acima de todas as coisas, que aquela terra que o Senhor prometeu ao marido dela, o Senhor daria. E ela não questionou nada e seguiu junto com o seu marido, né, através da fé dela em Deus, ela consegue ser submissa ao seu marido e a submissão gera um amor. Então, a pessoa só consegue ser submissa se ela tiver o amor, porque vem a fé, a submissão, o amor, isso tudo é a base do Evangelho, né. Então, em 1 Coríntios 11, 3, diz assim, Então, a submissão não só dá a mulher para o homem, mas sim de nós para com Deus e de nós para com o nosso próprio. Então, o Senhor diz, né, seja submisso, sujeitai-vos uns aos outros. Então, essa é tudo que engloba a submissão e que é realmente a base do Evangelho, ali, né, onde é gerado em nós, através da nossa fé em Deus. Sara, voltando para Sara, Sara era uma mulher muito inteligente. Se nós lemos a história dela, a gente vê que ela era uma pessoa muito educada, ela era inteligente, ela era muito bonita. O significado do seu nome, que era Sara, significava princesa. Então, se ela recebeu esse nome, né, ela era digna daquele nome. E Deus, quando mudou o nome dela para Sara, ele também permaneceu no mesmo sentido. Só acrescentou Sara, porque ela seria a mãe, mudou de Sarai para Sara, mas ele permaneceria ali com a mesma conotação que era de princesa. Com o mesmo significado que era de princesa. Então, ela poderia, muito bem, ser independente, ela era muito bonita. Naquela época, a Bíblia mesmo conta que muitos homens olhavam para ela, desejavam ela, queriam ela como esposa. Mas ela permaneceu fiel a Abraão. Quando Sara casou com Abraão, ela estabeleceu como missão a ajudar o marido a realizar os planos de Deus para ele. Sendo essa a verdadeira submissão. Quando a mulher casa com o marido, ela precisa, né, estabelecer a missão dela, que ela está casando, para que os planos de Deus sejam cumpridos na vida do marido. E muito lindo isso. Antes de eu trazer essa palavra, o Senhor ministrou na minha vida e realmente eu não sabia o significado de submissão. E muitas vezes nós não sabemos realmente qual é o significado. E às vezes nós, muitas mulheres, impede o agir de Deus na vida do homem, por não saber o significado dessa palavra e isso não ser gerado no coração dela. Essa é a base de um casamento, né, de um casamento feliz, de um casamento duradouro, de um casamento assim como é o plano do Senhor. O Senhor determinou, né, o Senhor determinou dessa forma que o homem seja o cabeça da esposa. E a esposa, certamente, ela sabe que o melhor para ela é o que o marido, porque Deus escolheu dessa forma, assim como Deus escolheu falar conosco através da sua palavra, Ele escolheu que o marido fosse o cabeça de um casamento. Não importa se o seu marido ainda não é cristão, se ainda ele não se converteu, o que importa é que ele é o seu marido e o Senhor tem abençoado o seu casamento. E o Senhor o escolheu para ser, né, o sacerdote do lar, o Senhor escolheu para ele ser o cabeça. Então, que nós estejamos olhando a Sara aqui como esse exemplo para nós refletirmos, né, porque Sara, ela sabia que Deus ia operar na vida de Abraão, né, para que fosse que realizasse o melhor na vida dela. Então, Sara sabia que Deus o sentaria e mostraria para Abraão o lugar que eles deveriam ficar. Então, depois que Sara, que eles chegaram a Canaã, houve uma grande fome, né, e Abraão decidiu deixar a terra prometida, que Deus tinha prometido para eles, e foram para o Egito. Abraão não consultou a Sara. Abraão não perguntou a Sara o que ela achava dele estar indo para o Egito. Ele simplesmente tomou a decisão e foi, né, ele não pediu a opinião da Sara. E Deus, ele se alegra, mais pra frente, eu vou citar alguns versículos, como Deus se alegra de que o marido peça opinião à esposa, né, que o marido consulte a esposa, é ele que toma a decisão, é ele que dá a última palavra, mas a esposa, sim, ela tem o dever de corrigir ele se ele estiver errado. Ela tem o dever de, em amor, falar o que é certo para ele. Então, os planos de Deus é que a esposa aconselha o seu marido. Por isso que ele não deixou as mulheres como auxiliadoras dos maridos, né. Então, mesmo Sara sabendo que essa atitude de Abraão estava errada, ela o seguiu. Mesmo assim, ela foi submissa a ele e foram para o Egito. Aí, Abraão também, mais uma vez, ele resolveu falar que ela era irmã dele, com medo, e também não perguntou o que ela achava. E, mais uma vez, Sara foi submissa a ele. Por quê? Porque ela tinha fé no Senhor. Ela sabia que o Senhor iria. O coração dela estava no Senhor. Ela sabia que, através da fé dela, o Senhor livraria eles. Que o Senhor não permitiria que nenhum mal acontecesse. Porque, através da fé e da submissão, e foi o que aconteceu. Deus, através da fé e da submissão de Sara, ele honrou ela. E ele livrou eles daquela circunstância ali de Faraó, que Faraó ia se casar, enfim, tomar ela como esposa. Então, que Deus maravilhoso. Os pensamentos ali, de Sara, estavam muito além dos pensamentos de Abraão. Então, como é importante o papel da esposa no lar, como é importante o papel da esposa num casamento, né? Porque a esposa, ela é emocional, ela é mais sentimental, ela... Então, cada um ali, no casamento, ele tem... São papéis fundamentais. E, depois, né? Depois de 20 anos que ocorreu isso, né? Eles fizeram isso, o Senhor livrou. Aconteceu de novo. Exatamente da mesma forma, exatamente, tudo igual. Abraão não perguntou pra Sara. Abraão mentiu pro rei de Gerar, né? Que ele também era a irmã dele. E Deus, mais uma vez, honrou eles pela submissão de Sara e pela fé de Sara. Glória a Deus por isso. Imagina se Abraão não tivesse Sara. Imagina se, no meio do caminho, Sara tivesse desistido de tudo. Porque estava muito cansativo, porque ela estava exausta, porque ela não aguentava mais, porque ela queria a casa dela, porque ela queria ver os familiares dela. Tantas e tantas adversidades ali, Sara passou. Tantas dificuldades. Mas ela permaneceu. E com alegria, né? Nós sabemos que é com alegria, porque ela era uma mulher muito bonita. E nós sabemos que a alegria aformoseia o rosto, né? Então, com certeza, ela não era triste, porque senão ela não seria tão bela assim, né? Então, quando o Senhor deu a bênção sobre o filho que eles iriam ter, a bênção era para o casal. Mas, em Gênesis, nós vamos ver lá, em Gênesis 15, 4, quando Deus prometeu esse filho, Ele diz assim, A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Porque Abraão estava perguntando para Deus, né? Quem receberia a herança dele? E aí, o Senhor, se seria o servo dele, o Senhor falou, não, o teu herdeiro será gerado de ti. Nesse momento, Deus não colocou ali, será gerado da Sara. E sim, será gerado de ti. Mas, como Deus honra o casamento, e quando Deus faz planos para um, Deus faz plano para os dois. Quando Deus faz plano para o homem, Ele inclui a mulher. Quando Deus faz planos para a mulher, Ele inclui o homem. Ele sempre vai honrar o teu casamento. Ele sempre, independente da pessoa que está do seu lado, se você está casado, o Senhor tem abençoado o teu casamento, porque a aliança que você fez com o teu marido, com a tua esposa, é uma aliança que você fez diante do Senhor. E essa aliança, diante de Deus, o Senhor honra. Então, nesse momento, Sara, ela imaginou que a promessa era somente para Abraão, que não era para ela. Então, o que ela fez? Aí, a Sara vacilou, né? Ela pegou e deu a sua escrava para que Abraão tivesse o filho, porque ela achava que aquele filho traria alegria para ela também. Mas ela viu que não trouxe nenhuma alegria, trouxe muito sofrimento, porque trouxe muita briga entre o casal, porque um jogava a culpa no outro, porque a Agar tirava a sasa de Sara, porque a Agar zombava de Sara. Então, assim, houve muita, muita decepção, né? Então, um jogava a culpa no outro, Sara jogava a culpa no Abraão, e Abraão jogava a culpa no Sara. Neste momento ali, Abraão poderia ter falado não, ele poderia ter tomado partido, mas Abraão não tomou partido. Ele ficou quieto, ele aceitou aquilo. E isso acontece muito nos casamentos, que nós vemos que o homem, ele fica omisso, que o homem não toma partido, que o homem deixa que a mulher tome a decisão. E aí dá nisso, porque a decisão tem que ser do homem. Deus estabeleceu dessa forma. A mulher, ela dá o conselho, mas o homem, ele tem que estar centrado em Deus, se ele tem que tomar a decisão. Então, foi assim com Adão e Eva também. Adão também, da mesma forma, Eva induziu Adão a estar pecando. E Adão também não tomou partido e ficou dessa forma e fez o que Eva queria fazer. Então, depois de um tempo, o anjo apareceu a Sara, e ali naquele momento a fé, tanto de Sara quanto de Abraão, foi reavivada novamente. E aí eles ficaram aguardando, esperando o filho deles em Deus. Então, após a chegada do filho de Isaac, Sara estava bem cansada com a humilhação que ela vinha passando com Agar e com Ismael. Porque a Bíblia diz isso, que eles zombavam dela. Então, nesse momento, Sara tomou partido. E nós vemos lá em Gênesis 21, 10, que Sara diz assim, Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Cadê aquela mulher que é tão exaltada, aquela mulher submissa, onde ela está? Ela está bem aí. Porque Deus, qual foi a resposta de Deus? Neste momento, Deus disse para Abraão para ouvir Sara e fazer tudo o que ela dissesse. Olha que lindo! Não é porque ela é submissa que ela não pode tomar algumas decisões. Não decisões... Ali teve, né? Deus, teve o conceito, Deus ali participou disso. E Deus ali honrou ela por todo o seu histórico, pela sua submissão, pela sua fé, porque ela realmente estava certa naquele momento. Então, ali nós podemos refletir que a mulher, ela não deixa de ser submissa quando, por exemplo, ela está aqui pregando e o marido dela no banco. Não é esse. o ser submissa não é isso. E eu já ouvi muitas irmãs falando que eu preciso me diminuir, eu preciso ficar no banco, porque eu preciso que meu marido cresça, eu preciso que meu marido apareça, eu preciso que meu marido tome a posição dele. Não, não é isso que Deus quer. E por algumas vezes, Satanás tentou colocar isso na minha mente, mas não é isso, porque Deus quer mulheres fortes, mulheres valentes. Deus quer revelar a sua palavra às mulheres, Deus quer encher as mulheres de unção, Deus quer capacitar as mulheres para serem as auxiliadoras do homem. Amém. Então, voltando para a história de Abraão, e quando Abraão, Deus falou para Abraão levar Isaac em sacrifício. Na passagem, em Gênesis 22, 2, na passagem não cita Sara, mas Sara estava junto com Abraão, né? Certamente, Sara ajudou Abraão a preparar a lenha, a arrumar tudo. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela não questionou Abraão, ela não questionou Deus, talvez ali esse ato de Sara seja o maior ato de fé em Deus e submissão ao marido que ela fez. Porque ela não questionou nenhum momento. Então, ela estava lá. Então, todo momento que nós lemos Abraão, nós lemos Sara. Como diz o Getá, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. e Sara foi essa mulher e a gente vê que como vale a pena nós estarmos refletindo sobre a história dela, refletindo que nós não não é que nós temos que fazer obedecer o marido e se o marido pedir algo errado contra a palavra de Deus. Muitas mulheres já até mesmo me perguntaram isso. lógico que antes de obedecer a autoridade humana em Romanos fala que antes a autoridade de Deus depois a autoridade humana né autoridade da terra mas eu creio que Deus e assim como Deus fez com Sara é assim que Deus fará com você Deus honrará tua fé e honrará tua submissão ao teu marido e o Senhor não deixará que nenhum mal aconteça na tua casa que você pratique nada contra a vontade de Deus nada contra a palavra de Deus e é é viver nosso né se o marido o marido das irmãs que ainda não são cristãos né o marido ele é santificado através da vida da mulher cristã e nós cremos isso e com essa fé e com essa promessa do Senhor o Senhor através da submissão e da fé da esposa ele honra ele honra e os planos do Senhor tudo já está estabelecido tudo já está né conquistado para nós nós sabemos da nossa vitória sabemos que todas as promessas nos pertencem mas quando Deus nos honra aí aparece o resultado no visível né então Sara ela foi uma daquelas mulheres lá de provérbios 31 12 que o rei Lemuel falou que fazia o bem e não o mal ao marido todos os dias da vida de Sara o que Deus nos ajude a termos marido e mulher e a submissão bíblica é um sinal de igualdade né porque ela é baseada no amor a bíblia diz em Efésios 5 21 sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo então o marido também nós sujeitando uns aos outros no amor porque quando nós amamos temos temor ao Senhor nós respeitamos o nosso próximo nós honramos o nosso próximo nós executamos o nosso próximo né então o Senhor ele o Senhor honra porque um casamento ele só um casamento qualquer casamento que existe nesse planeta ele só é um casamento saudável duradouro né com a graça do Senhor porque não há casamento que permaneça para o resto da vida sem a dependência do Senhor quantas vezes forem necessárias quantas vezes forem precisos porque principalmente no início de casamento os primeiros anos onde estão se conhecendo é sempre todos todos os anos mas principalmente no início ali é um momento em que nós precisamos nos apegar muito com o Senhor e experimentar da sua graça a sua graça que é derramada sobre nós todos os dias não importa se você vai precisar pela manhã na hora do almoço à tarde de madrugada não importa porque às vezes você acha que o seu casamento está destruído eu sei porque eu já passei várias vezes por isso de achar que no casamento estava destruído que não tinha mais conceito que o conceito era eu me separar mas eu sabia eu conhecia a palavra de Deus eu sabia que não era a vontade de Deus o divórcio e aí nós nos entregamos ao Senhor e falamos Senhor com a tua graça enche e restaura eu dependo do Senhor e naquele momento com essa simples oração o Senhor derrama de toda a sua graça abundante sobre a sua vida sobre o teu casamento e o Senhor restaura e não importa se você vai precisar fazer essa oração 30 vezes no dia não importa o Senhor está sempre disposto para superabundar na sua graça o Senhor